Salve, salve, galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart, e cá estamos nós de volta aqui com Need for Speed Most Wanted, e se eu falar que eu não lembro, cara, vocês acreditam? Eu não lembro, eu estou vendo ali, carreira, está em 59%, quase 60%, cara, eu não lembro o que eu ia fazer, o que eu tinha planejado para fazer, será que é esse máximo aqui? Deve ser, né, essas corridas máximas, ah, vamos lá, né, tem Speed Trap, circuito, vamos tentar fazer esse Twuff, com carro de fuga, vamos ver no que vai dar, né, Bora lá, eu não lembro o que eu ia fazer, peraí, antes de eu ir, deixa eu ver as Milestones, o que é para fazer, ah, eu já fiz um, nossa, nem lembro, Tá, aqui é 100 mil, né, de custo, quebrar tudo que tem por aí, esse daqui, ah, 200 mil de perseguição, de prêmio, né, colocar na cabeça prêmio, e tem essa porcaria de tapete de prego, que são seis, tá, vamos lá fazer a corrida, eu vou lembrar de tudo, quando eu estiver correndo, não vou, eu sei que eu não vou, mas vamos lá, Twuff, eu nem lembro se eu tornei o carro, mas foda-se, vamos lá, a única coisa que eu lembro é que o carro não estava funcionando, o carro não, o controle, o controle, o controle, o controle, o carro foi para a direita do nada, o controle tem vida própria ainda, Ah, sacaneou, eu vi o carro, mas quando eu vi já era, ih, o carro não quer virar agora, eu ia virar para a direita, mas beleza, se não virou, tá bom, calma que eu tenho que lembrar os botão ainda, né, ai, por mais que todo jogo de corrida seja igual, é só acelerar e frear, ah, ai, 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 é, você tem que pegar o jeito do carro, né, cada carro se comporta de uma maneira diferente, mesmo até para o Play 2, cara, o Play 2, por mais que seja um console antigo, ele conseguiu fazer, né, essa diferença de controle, né, de, do veículo, acho que por aqui é mais fácil do que pelo outro lado, eu acho, né, e, a polícia está do outro lado, mas eles vão me encontrar, se eu virar aqui e ele estiver aqui, e, é, eu acho que eu não vou conseguir esse tumulto, eu bati demais, né, mano, ou será que eu consigo? Eu não consegui, tá, vamos de novo, eu tenho que me acostumar, é assim que funciona, bora, vamos lá, vou tentar não bater, qualquer coisa eu vou dar uma tonada no carro, porque eu não lembro se eu tomei ele totalmente, cara, aí é sacanagem, bora lá, vamos lá, vou tentar não bater, vou ter que parar de ficar dançando na rua também, né, ficar indo de um lado para o outro com o carro não dá certo, né, e, daqueles toquinhos, ao invés de ficar, ai, ai, tá, a gente vai direto e reto, aqui a curva é melhor, tá, aqui eu vou para a direita, aí, olha como foi melhor agora, é só abrir a boca, né, cara, puta que pariu, é só abrir a boca, aí vem táxi, e, olá, seu polícia, como vai, meu bom, com sua licença, olha, e aí, rapaz, vamos brincar, vai, vamos correr, ai, caralho, eu tenho isso, eu bato em uma parede, depois eu bato na outra, saca? Sença, seu polícia, eu estou com pressa, calma, sença, sai pra lá, sai, tem que dar, beleza, eu nem tô olhando para o mapa, eu tô olhando para frente, agora eu tô olhando para o mapa, porque eu comecei a falar que eu não tô olhando, não freia na minha frente, não, seu polícia, sai da minha frente, ó, caminhão, porque, assim, eu gosto de ficar olhando para o mapa, para ver esses bagulhos de curva e tal, saca? Só por causa disso, só por causa das curvas, eu saber o que eu vou fazer em seguida, saca? Só isso. Eu saber o tipo de curva que eu tenho que fazer antes de continuar em frente. Tá. É aqui que eu entro. Tá confundindo a entrada. E eu acho que eu não vou conseguir, hein, eu bati demais. É, eu não vou conseguir, eu bati demais. O tempo esgotou. Por favor, não seja preso. Vamos reiniciar. Sim. É difícil, cara. Eu bati demais, eu não lembro se eu melhorei o carro, eu não lembro se eu ia melhorar o carro. Assim, em vídeo eu não melhorei. Mas eu lembro que eu falei, eu acho que eu ia melhorar o carro. Ou, sei lá, cara, eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro, mas eu lembro algo de melhorar o carro. Agora, puta que pariu. Vamos de novo. Eu lembro algo de sobre isso. De melhorar o carro, mas eu não lembro se eu melhorei, não. Se depois que eu terminei o vídeo, se eu fui lá no bagulho e melhorei ele. Eu não sei se eu melhorei em vídeo. Durante a gravação, saca? Ai, ai. Bati, não. Isso, sai arrancando tudo, que é um retardado. Eu desviei pra não bater e fiquei batendo na parede, cara. Puta que uma merda. Não é que isso não me prejudique. Mas a polícia tá chegando ali. Olha, me encontrou. Tchau. Ai, o carro não virou. Ah, vai tomar no cu, cara. Cara, sério, eu não sei se é o controle ou se é a minha cabeça que não tá funcionando direito. Mas o carro não virou ali, não. Ih, vai começar a chover. Porra, aí não, cara. Chuva, não. Eu já não dirijo bem. Aí começa a chover, pior a situação. Poxa vida, hein. Vamos lá, você tá acionando, hein. Ai. Eu só vi as luzinhas, sabe? Quando você vê dois olhinhos assim, acesos. Cara, eu tô sentindo que esse carro não tá 100% full, não, cara. Eu tô sentindo que esse carro não tá 100% funcional. Ai. Merda. Dá licença, sua polícia. Ai. Cara, eu odeio isso. Quando você dá só uma triscadinha na parede, o carro vai com tudo. Pra outra. Você não vai parar na minha frente, não, né, seu polícia? Com sua licença. Ah, tinha que ter um táxi na minha frente, né? Puta que lá, merda, hein, meu bom. Eu tô olhando pra frente, dando aquelas bizu no... Aquelas bizoiadas no mapa. Tem umas curvas que eu não preciso usar tanto o freio de mão como eu tava usando na outra... Na outra tentativa. Vira carro. Porra. Eu tô soltando mais o acelerador. Às vezes eu dou uma apertada no freio. Ah, mano. Dá licença, polícia. Vou ter que usar mais o nitro, cara Tô usando muito pouco o nitro Ai, eu não vou conseguir de novo Cara, eu vou dar uma olhada no... No carro Tá, já volto Bem, voltei aqui No fim, o que acabei melhorando foi a suspensão e o nitro Tinha essas duas coisas pra melhorar Vai melhorar alguma coisa? Eu vou dirigir melhor? Não sei, vamos testar agora Qual o melhor jeito de você testar a sua habilidade Após você melhorar o carro? Em uma corrida Não adianta só você andar na rua com o carro Então a suspensão tá melhor E o nitro também Ai, é sacanagem Como é que eu bati ali, meu caralho? Então o nitro E suspensão estão melhores Vai mudar alguma coisa? Você ficar reiniciando toda hora Ai... Vamos lá Deixa eu continuar aqui Concentrar Que é uma parte difícil Porque eu tenho que ficar falando Caraca, eu consegui fazer aquilo ali sem frear Cara Só fiquei soltando acelerador O freio eu uso de emergência O freio eu uso de emergência, sabe? Freio de mão é quando O freio não dá conta Aí eu uso o freio de mão Freio de mão é quando eu faço alguma cagada Ou quando eu fiz Tipo, eu freiei Em um momento que não era pra frear, saca? Aí Quase que eu bati na van, hein? Aí Quase que eu enfiei a cara na van Ah, mentira Que eu bati ali, cara Tomar no meio do cu, velho Eu tenho que sair daqui, mano Sair desse meinho Que perde velocidade Ah, mentira Hum Tava indo tão bem Porra Cara, por que que eu não Às vezes eu fico pensando Cara, por que que eu não fico gravando tudo de uma vez só, saca? Porque Eu fico nessa de ficar gravando só quando eu vou postar o vídeo Né? E Eu perco o feeling do jogo, sabe? Não sei se dá pra entender isso Mas eu perco o feeling do jogo Tipo A questão de jogabilidade e tal Ai Virei no lado errado, cara Eu pensei Cara, perdi o controle do carro Mas depois Ih Ah, vai embora Vambora Foda que você bate nesses carros, mano É tipo É tipo Meu carro é um papel e o deles é uma pedra Porque se eu bato eles me Ah, mano, reinicia Vai tomar no cu É como eu falei Você bate nos carros Tipo Meu carro é um papel perto do deles Você bate no carro deles Não acontece nada com eles Mas você fica parado Porque eles viram uma pedra Uma âncora Fica te segurando Cara, parece que eu gosto de ficar na parede, tá? Eu não fico porque eu quero É falta de controle isso Falta de Conseguir segurar o carro Da maneira que ele tem que ser segurado Sabe? Eu dei essas subidinhas assim Porque pode vir um carro na sua direção E você nem vê Olha lá Ixi, tá cortando o giro O carro começou a cortar giro do nada Ai Tomar no cu, cara Eu desviei Eu previ que eu ia bater Sai Filha da puta Gastei o nitro inteiro Vamos carregar É, tem que carregar na contramão Mas tem que ficar de olho também, né? Porque Aparece um carro ali do nada Eu já tava pensando hoje Cadê a polícia? Tá na minha frente aqui Ah, mentira Que eu bati na quina, velho Tomar no cu, cara Jogo mentiroso da porra Quase que eu bati ali na parede, mano Ah, polícia Você vai me segurar aqui mesmo, polícia? É sério isso? É sério isso? Olha, chegou no drift ali, hein? Ai, eu fui olhar pro tempo Ai, é sacanagem, cara Vai tomar no cu o carro Tô vendo que vai ser difícil Fugir com esse carro aqui, hein? Que coisa que ia fazer merda Aqui é um caminho que eu não conheço Por mais que eu esteja olhando no mapa Com sua licença, polícia Estou com pressa Calma aí, agora é o momento de concentração Deixa eu lembrar 6, 200 e 200 Bora Oxi Excesso de velocidade Eu pensei Oxi, eu ganhei o bagulho É, tem que ficar de olho na polícia, né? Tem que ficar tomando conta da polícia Porque a polícia se perde muito fácil Ó, tem uma ali na frente Vamos lá, sua polícia Vamos brincar É sério que a polícia se perdeu Vamos lá, vamos, vamos, vamos Vamos, sua polícia Tem que tomar conta de você Tem que tomar conta de você também, né? Vamos Ó, chegou mais um Vambora O cara se destruiu lá atrás O cara se destruiu lá atrás O cara me segurou ali, mano O cara freou e me segurou Vamos, sua polícia Freou lá por quê? Ficou lá parado, quietinho Você vai ficar freando na minha frente É isso mesmo Opa, aí não, hein? Aí não vale Eu pensei que ali dava pra passar Eu não vi que tinha um cara virado de frente Tá suave A gente volta pra cá, então Não tem problema, não Eu acho que não tem mais nada pra quebrar aqui Ah, mano, os caras derrubaram um poste ali, mano Não dava pra passar Ah, aí é sacanagem Quebrar o poste Sai pra lá, porra Os caras quebraram o poste ali Como que eu ia passar? Bem quando eu ia passar Que eu acertei o bagulho Acertei assim, entre aspas, né? Que na real eu não acertei nada Eu errei Com sua licença Cara, 100 mil é complicado, hein? Com sua licença Tem que ficar de olho em você, né, seu polícia Cadê o reforço? Ah, você tá me ajudando Obrigado Me ajudou Me ajudou Veio uma SUV ali, cara Vamos com sua polícia Eita, passou direto ali que eu vi, hein? E tem mais um bloqueio Ah, não Ah, era tapete de prego Cara, eu não vi, velho Ah, é o tapete de prego Ah, mano Eu não vi que era tapete de prego Cara E eu nem vi que eu subi pro 4, cara Tá, pelo menos o carro tá no 4 Tá, vamos fazer mais uma corrida, vai O que que eu faço? Vamos lá Speed trap, vai Uma coisa que eu tava vendo agora Eu não coloquei o O cronômetro Acabei não colocando o cronômetro Calma aí, que eu tô meio perdido aqui Calma aí Calma aí Calma, me achei Eu tô meio perdido naquela Oh, que entrada é aquela ali, cara Saca, que perdido naquela passagem ali Poxa Ah, tem que ficar controlando Tá Você já percebeu que eu odeio ficar fazendo curva, né? Pra você ser um bom piloto de fuga Você tem que saber fazer curva, pelo menos Tem um carro nas minhas costas, não tem? Olha pra frente Ah, que merda, cara Toma no cu, velho Eu consegui enfiar o carro ali Tá, acabei com o Nitro Filha da puta Ai, ai, vamos lá Tô concentrado Oxi, a polícia me viu, mas não me viu Não entendi Ah, eu terminei em segundo? Porra, vamos de novo Eu me dei mal em muito momento ali, cara Tá, aqui eu já entendi como fununcia Vai, carro, acelera Vamos lá Oxi, o cara freou ali, por quê? Ai Sei lá, às vezes os caras freiam sem sentido, olha lá Tá, beleza, é uma curva, mas porra, dá pra fazer em alta velocidade aquela curva Eu não precisava frear Olha, seu polícia, e aí meu braço Ah, é sério que você vai me travar É sério que o cara me travou O cara foi fazer a curva e me travou Uh, caminhão Oi, seu polícia Tá suave na nave? Vamos lá Sem bater aqui, mano Ih, o cara bateu ali, hein Eu ouvi ele Ele batendo Ai, eu nem vi, cara Ih, seu polícia Tá destruindo as coisas aí Seu polícia destruindo tudo, cara Tá, vai terminar ali É aí que eu me concentro de novo E bora Vamos lá Vamos destruir alguns carrinhos Dá dinheiro Sai pra lá, rapaz Tá, agora tem tapete de prego Eu tenho que me concentrar nisso Eu ver que tiver um bloqueio É tapete de prego É o cara ali junto comigo Assumiu Virou um policial Os cara freia na sua frente, mano Olha aí É helicóptero? As polícia Iram pelo atalho ali Olha Tentando fazer manobra pit Oh, passou direto Ah, agora apareceu o símbolo do helicóptero Sai, polícia Ai, é sacanagem Bloqueio Sai 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 Aquele ali é pesado demais, cara Óbvio que eu vou ser preso de novo, né Eu já tô vendo isso Que isso Que isso, seu polícia Dando totalzinho na bunda assim Opa, Spike Eu tava muito rápido pra ver se era ou não, cara Eu só passei Opa E aí, véi Vambora Tem que prestar atenção no que eles estão falando também, né Uh, eu nem vi Eu só vi os caras passando Ô, sua polícia Que porra é essa? Vamos lá Sturge, o carro tá melhor? Ah, tá, tá, tá melhor, sim Isso, me ajuda a fazer a curva, sua polícia Opa Censinha Olha o Spike Passei por outro Spike Stop the car? Por que que eu pararia o carro, sua polícia? Ah, sumiu ali o bloqueio, cara Sacanião, hein Sua polícia, você se perdeu de mim, é isso Ai, reforço daqui um minuto ainda, cara Tá, mano, é sério Ah, ok Vamos lá, sua polícia Vamos, vamos Ah, mano, é sério Ô, seu cuzão Onde você tá indo? Ô Cara, eu não vou nem falar o que aconteceu Eu não vou nem dizer o que é que aconteceu Eu só vou aceitar Vamos, sua polícia, acelera Eu só vou aceitar Sério Eu nem vou discutir Eu não vou nem tentar entender o que aconteceu ali Ah, não Vai tomar no cu, cara Ah, tomar no cu Foda-se Eu tento isso em outro episódio Cara, só faltou um tapete de prego ali Só um Só um Aí eu desistia Eu completei o bagulho ali Que eu não vi que eu tinha completado Ah, foda-se Vai ficar isso Fui preso mais uma vez O que eu vou fazer? Será que eu pago a minha dívida? Tá Custo total 4 mil É isso que eu tenho que pagar? Só 4 mil? Infrações sem notificar Infrações na perseguição Tá, eu pago com dinheiro Melhor do que eu gastar meu marcador Só que aí volta pro nível 1, cara O foda que você paga com o dinheiro Você volta com o marcador Se você paga com Não, com o marcador Você Você volta pro nível 1 Se eu pago com o outro Paranauê Eu posso gastar aquele marcador ali De eu tirar o X Mas acho que eu não vou fazer isso, não Eu posso testar outro carro Deixa eu ver Só que aí se eu for testar outro carro Eu vou ter que tunar ele Ah, eu vou fazer isso na próxima live Na próxima live No próximo vídeo Tá, então na lista negra Falta as Milestones Pra completar pelo menos 4 Já foi uma Mas acho que dá pra fazer Na próxima Próximo vídeo Dei o prêmio total Pela minha cabeça E daí a gente Enfrenta o carecão maluco aí E eu vou ficando por aqui Muito obrigado aí pra quem Vê esse vídeo Pra quem não assistiu Obrigado também Eu vou tentar gravar Não hoje Mas talvez outro dia Need for Speed Só pra eu não perder o O feeling De jogo de corrida Porque cada jogo Você tem um feeling Diferente E eu vou tentar Manter O do Need for Speed Então se você gostou do vídeo Deixe seu like Seu compartilhamento Isso ajuda muito Na divulgação do vídeo Do canal O link da playlist De Need for Speed Vai estar na descrição Caso vocês queiram Assistir os episódios Anteriores ou futuros O link do canal Também vai estar na descrição Caso vocês queiram conhecer Se vocês acabarem gostando É só se inscrever Ative o sininho Pra receber notificação Se vocês quiserem Sejam membros Não é obrigatório E o link do Discord Vai estar na descrição Já que o Twitter morreu Então o resto das coisas Que eu ainda tenho Vai estar na descrição O link Eu vou tentar voltar Postar vídeo no Discord Notificação de vídeo No Discord E eu acho que é isso Muito obrigado Mesmo a todos vocês Valeu Falou Fiquem bem E... Ai eu peidei Não era pra ter falado Mas é Talvez tenha saído No microfone Sei lá Foda-se É isso aí Valeu Falou Fiquem bem E... Cabo desligo